Então seguindo o último vídeo a gente fez todos aqueles movimentos de subir depois de rodar depois de fazer a gaivota a gente trabalhou bastante a essa parte superior do corpo no primeiro momento agora a gente vai trabalhar um pouco a perna a gente vai fazer o análogo daquilo para a perna então a gente vai começar botando uma perna no chão mais estável abrindo bem os dedos do pé fazendo força no pé e aí a gente vai fazer alguns movimentos para frente e para trás com essa perna o movimento ele parte aqui da cristelíaca então a perna é para ela está engessada não é para a perna ficar chutando é para o movimento vim enfaixado com uma tala atrás do joelho então a gente vai fazer isso 5 10 15 vezes e vai depois fazer para o outro lado também durante esse movimento é importante você fazer força no pé que está no chão não deixar tipo a concentração a consciência está só na perna que está mexendo a perna que está ficando faz força também ok então esse foi o primeiro movimento depois que a gente fizer isso a gente vai puxar um pouquinho e trazer é meio que a noção de ginástica ocidental gente mas isso daqui assim no fundo no fundo é o mundo do tai chi é o mundo do tipo 1 é o mundo de tirar a vata das articulações nada muito grave ainda a gente está só na fase de aquecimento aí a gente vai pegar e vai fazer os movimentos com o pé para cima e para baixo para cima e para baixo algumas vezes e aí depois esquerda e direita esquerda e direita aqui eu já não sei se está dando para ver deixa eu ver se eu vou dar melhor aqui ó esquerda e direita esquerda e direita ok então sempre que a gente tiver fazendo pavana muktasana para cima inspira para baixo expira para cima inspira para baixo expira para fora inspira para dentro expira para fora inspira para dentro expira e aí a gente vai fazendo alguns movimentos mais aeróbicos alguns movimentos mais de circulação de articulação ok então esse foi o terceiro movimento a gente fechou um bloco agora a gente vai fazer movimento meio que 45 graus trabalhando um pouco a região da virilha esse momento tá vai fazer isso para os dois lados sempre procurando fazer inspira expira inspira expira inspira expira ok agora a gente vai fazer um pouco mais de trabalho na bacia fazendo movimentos circulares quem quiser segurar uma cadeira que botavam na parede etc tudo bem movimentos circulares para fora e aí depois a gente vai fazer movimentos circulares para dentro e esse vava na muktasana é para quem tem mais dor nas pernas problema de circulação varizes essa galera toda ok então fiz é claro que eu tô fazendo aqui na no rapidinho porque quando eu tiver fazendo depois eu vou voltar olhando mais vocês aí eu fiz para dentro para fora certo agora eu vou levantar um pouco mais a minha perna e vou fazer o mesmo movimento que eu fiz de pra cima e pra baixo vou trabalhar um pouco a força dos tendões vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo mas eu tô criando um pouco mais de força pra sustentar todo o meu aparelho de tornozelo e joelho etc então vou fazer o pavão na muktasana pode segurar um pouco mais alto aqui ok tudo bem com isso daqui a gente consegue fechar um básico e aí o final o sétimo movimento vai ser assim um print é o da odalisca o da odalisca a gente pode fazer só um movimento aqui embaixo assim pequenininho ok mas a gente vai começar a trabalhar a bacia com esse movimento deixa eu ficar de lado para vocês verem eu tô fazendo aqui uma odalisca como é que é o nome disso para iniciantes deixa eu fazer esse ângulo aqui também eu tô deixando um movimento baixo de propósito porque no final o movimento da odalisca vai ficar mais alto esse movimento da odalisca ele é cara tudo de bom para a vida do escritório deixa eu aumentar aqui a visão para vocês verem como é que fica a parte de cima pra galera mais assim florzinho pode ficar brincando na odalisca e e ficar ali etc e tal é soltar bastante movimento do quadril para a mulherada gente não que pros homens isso não seja importante mas para a mulherada esse movimento é absolutamente essencial para regar o quadril o homem assim tua cadeira de escritório agradece o homem pode ficar lá mas assim sou machão sabe não faço essas porra não mas assim relaxa gente yoga é você poder se né se integrar tanto com seu lado masculino quanto seu lado feminino ok então essa foi a versão rapidinho agora a gente vai fazer ela de uma forma direitinho podem soltar o caderno etc ok quem tiver como botar a câmera um pouco mais em perspectiva põe quem não tiver não põe vai nessa paciência tá então eu vou dar a orientação que eu já dei pra vocês mas eu vou ficar um pouco mais focado no que que vocês estão fazendo ok muito bem então primeiro movimento foi fixa bem um um pé pode ser direito ou esquerdo nesse momento tanto faz e faz o movimento para frente para trás devagar nada assim tipo 50 milhões de forças não faz ele e procura estabelecer um balanço pode encostar na janela assim para ficar mais fácil só que o raquel procura fazer com a tua outra perna nessa mão que você tá começa nessa postura que você tá que é fazendo a tua perna esquerda em vez da tua perna direita do jeito que você tá apoiada é isso aí depois você vira de lado e faz o outro aí beleza coloca os dois pés no chão observa a irrigação na perna que tava se mexendo observa a irrigação na perna que tava sustentando e aí agora raquel você vira isso e põe o outro se eu tô fazendo com a perna direita minha mão esquerda tá apoiando na janela ou num banco ou qualquer coisa assim ok procura fazer com a tua respiração aí comprolando o que que é inspiração e o que que é expiração o objetivo aqui ainda não é ginástica o objetivo aqui é trazer consciência para a respiração apousa ela no chão observa a sensação às vezes é bom você fazer assim você sente que o teu lado direito é muito duro pro teu esquerdo não você começa direito faz esquerdo depois se repete direito agora levanta e chuta um pouquinho assim pra soltar um pouco a energia do joelho não precisa ser forte não é só pra permitir que haja uma irrigação nessa parte da frente do joelho isso aí agora a gente vai fazer o pezinho nessa parte do pezinho é bem importante que seja inspira pra cima expira pra baixo inspira pra cima expira pra baixo lembra sempre randjani se você tá apoiado com a mão direita é melhor você fazer a perna esquerda distribui melhor teu peso no caso você tá apoiado ah você tá sem as mãos entendi aqui não dá pra ver direito então movimento pra cima e pra baixo vocês podem fazer isso oito, dezesseis om namo shivaya om namo bhagavate vasudevaya dambantarayam rita kalashahastaya sarvamaya vinashanaya trailokyanataya sarveshwaraya om srimahavishnave nam om am 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 Obrigado.